O seu gol é lá? Você chutou o gol? Ah, o gol é pra cá, ué. Mal maluco lá. Pede, pede, pede. Ei, ôzinho! Ei! Estapa mais aí. Foguete, foguete, foguete! Vai, 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 irmão. Vai! Bem bolada, bem bolada. O que foi? O que foi hoje? O que foi? Você não avisou pra ele que o bagulho e a bola é pesada? Falei, avisei. Vai na fé aí, mano. Ele avisou pra você, ó, a bola é pesada. Vai devagar o cara. Ó, cara de trouxa do caramba. Ó, cara de babada. Vamos rir, vamos rir. Vai. Deixa o teu bagulho lá embaixo. Pega lá. Ah, se liga. Eu não vou pegar, não. Ó o cara lá. Ó o cara lá. Ah, o cara tá vivo. Aí, senta o pau aí. Manda pra nós aí, irmãozinho. No peito, no peitora. Vai lá. Vai de novo, vai de novo. Eu chuto assim, filho. Você não consegue chutar, não? Aí, velho. Vai também, Antônio. Se liga. Você foi pegar. Dá uma olhada. Olha o tamanho do palito. Você não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. O que foi? Você tá chateado? É um canembozinho? É um canembozinho agora. Ele quebrou a canela. Uma brincadeira. Machucou a canela. Ele é fininho. Ó, você mandou o cara chutar o palito. Você é louco. Ó o cara lá. Pega e o cara chutar. Manda essa bola pra nós aí, tem moral? Manda no. Vai. Senta o palito. Pode agora. Senta o palito. Na próxima você vai buscar. Vai. Entendeu? Ô, machucou. O que foi, irmão? Deixa eu ver. Pega aí. Pega aí, machucou. É muito doido. Pega aí, mano. O que foi, doido? Não, capinha. Pega aí. O que foi? Pega aí, louco. Pega aí, capinha. Pega aí. Ô, o que é? Ô, é ele lá. Dá um chutinho aí, ó. Dá um chutinho aí. Dá um chutinho. Fui a mão. Fui. Fui.